Fala, meus queridos! Chegamos ao nono episódio do Intensivão Eletricista Iniciante. Cara, se você chegou aqui e não está sabendo o que está acontecendo, fica calmo que eu te explico rapidinho aqui. A gente está fazendo uma instalação elétrica de uma casa de uma maneira totalmente virtual, usando modelagem 3D. Até o momento, já fizemos a distribuição e o dimensionamento dos cabos, a proteção e os circuitos para atender os pontos de iluminação e tomada da nossa residência virtual. Além disso, já posicionamos e dimensionamos o tamanho do QDC. Nós passamos a fiação e já instalamos as tomadas simples e duplas. Na aula de hoje, nós vamos instalar os interruptores e também todas as luminárias da casa, tanto as internas quanto as das áreas externas. Você vai ver de um jeito bem prático como fazer esse fechamento. Mas antes de irmos para a aula, confere para mim se você está inscrito no canal, se o sininho das notificações está ativado, porque eu tenho certeza, a aula de hoje está show de bola. É turma, nossa obra já está quase finalizada, falta apenas instalar os interruptores e as luminárias para concluir a etapa de fechamento dos pontos. Vamos começar então fazendo a instalação de um interruptor simples, que fica lá na nossa varanda de entrada. Esse é o interruptor responsável por comandar a iluminação externa. Reparem que nesse ponto já deixamos chegando um cabo preto, que é o de fase da iluminação, e um cabo amarelo de retorno, que volta para a lâmpada da varanda. Para quem não sabe, retorno é o nome que damos ao cabo que liga o interruptor na lâmpada. Ele nada mais é do que a continuação do cabo de fase, porém depois de ser interrompido ou não no nosso interruptor, no apagador. Para fazer essa instalação desse interruptor, é bem simples, como o próprio nome dele diz, né? Assim como fizemos as tomadas, primeiro vamos anilhar e identificar aqui o cabo de fase. Como o circuito de iluminação externa é o circuito de número 2, que vem lá do quadro, usaremos a anilha número 2 no condutor aqui. Decapamos então um centímetro da ponta do cabo de fase e em seguida colocamos no borne central do interruptor. Mas André, funcionaria colocando o cabo de fase no outro borne, sem ser no borne central do interruptor? Sim, funcionaria perfeitamente, qualquer um parafuso que você conectar ali vai funcionar. Mas padronize colocando sempre procurando o borne central, porque daqui a pouco você vai entender o motivo aí na hora que a gente for falar do 3-way. Agora basta crimpar o cabo amarelo de retorno e colocar no borne lateral que sobrou. É dois cabos, dois parafusos. Bom, aqui está feita a ligação elétrica do nosso interruptor simples. Agora vamos conferir como fazer a ligação na luminária lá no teto, tá? Reparem que na caixinha do teto temos também os dois cabos que chegou aqui. Um na cor azul, que é o neutro do circuito, e outro na cor amarela, né, que é o retorno que está vindo lá do interruptor que a gente acabou de fechar. A princípio a ligação é bem simples. Basta a gente encaixar as pontas dos cabos nos bornes do receptáculo. Porém existe uma maneira correta e que evita acidentes. A forma certa de se ligar o receptáculo é ligar o retorno, o cabo que vem do interruptor, o amarelo, na base do receptáculo. E o neutro no borne da rosca do receptáculo, pois ali é onde pode ocorrer um toque por acidente na pessoa na hora de uma troca de uma lâmpada. Mas não necessariamente isso também vai afetar no funcionamento. É apenas uma dica de segurança. Procura conectar o cabo de neutro sempre na rosca, é onde vai ter mais contato. E o retorno no borne central, tá? E aqui está pronta a nossa ligação. Agora é só repetir o mesmo procedimento para ligar todos os outros interruptores simples e as lâmpadas da casa. É muito simples fazer esse fechamento, né pessoal? Ok André, e como que eu faço então para ligar a lâmpada em um lugar e desligar essa mesma lâmpada em outro? Esse tipo de ligação é o que a gente chama de interruptor paralelo ou popularmente chamado de 3-way. A diferença entre ligar o interruptor simples e o interruptor paralelo está na quantidade de cabos de retorno dos interruptores. Aumenta um cabo de retorno, basicamente é isso. Para fazer a ligação 3-way nós vamos precisar de dois interruptores paralelos. Outra diferença está na quantidade de cabos. Enquanto o interruptor simples tem apenas o cabo de fase e o de retorno conectado nele, no interruptor paralelo temos o cabo de fase entrando no borne central de um dos interruptores e nos bornes laterais nós ligamos os cabos chamados de balanço ou retorno em balanço, retorno paralelo, que seguem em direção ao outro interruptor paralelo. São dois cabos. E esses dois cabos de balanço são ligados lá nos bornes da extremidade do outro interruptor paralelo. E no borne central desse outro interruptor sai aquele cabinho de retorno que vai em direção à lâmpada. Basicamente é isso, tá? A forma de fechamento do receptáculo da lâmpada é a mesma que eu ensinei há pouco. Tanto com o interruptor simples quanto com o interruptor 3-way. Bacana demais, né? Mesmo sendo uma instalação virtual, dá para a gente ter uma noção bem completa de como é feita uma instalação na prática na casa, né? No próximo episódio, então, vocês vão acompanhar como fazer aí o sistema de aterramento lá fora, né? A gente vai ver como que foi feita as hastes, vai ver um pouquinho mais sobre a conexão da haste, a alimentação da casa e muito mais, tá? Eu garanto que vocês não irão se arrepender. E ó, já falei, mas não custa lembrar. Se inscreva no evento Guerra Osé Faísca que eu falei nas últimas aulas. O Guerra Osé Faísca é uma semana inteira de continuação desse intensivão, só que ao vivo. Eu vou mostrar os três degraus que você precisa focar para conseguir se tornar um eletricista profissional bem mais seguro, mais confiante e para realizar qualquer serviço elétrico. Para você escrever é bem simples, o link está na descrição, vai lá, deixa seu nome e seu e-mail, e aí a gente entra em contato, manda todos os detalhes lá para você, tá bom? Não deixa também de entrar no grupo VIP de WhatsApp, assim que você fizer, colocar seu nome e seu e-mail, entra no grupo VIP de WhatsApp, que aí a notificação lá é na hora e você não perde, você acompanha direitinho as nossas lives, tá? Lembrando que o evento Guerra Osé Faísca vai ter certificado de participação gratuita para você, tá bom? Ao lado eu deixo a playlist completa do nosso intensivão, caso você tenha perdido algum episódio anterior. Nos vemos em breve, meu querido. Tchau, obrigado.